Monkey de Luffy, ele é literalmente o personagem mais importante de One Piece, até porque ele é o protagonista. E como protagonista, ele tem uma linha traçada desde o início da história para se tornar o maior personagem do anime de One Piece, que é o Rei dos Piratas, o próximo Rei dos Piratas. Mas se eu te disser que tem uma grande chance do Luffy morrer no final da história de One Piece, se você está duvidando disso, assista esse vídeo até o final, pois é que eu vou mostrar todas as evidências e todas as formas com que o Luffy pode acabar morrendo no final da história. Se você ficou curioso para saber, assista esse vídeo até o final, pois é que eu vou te mostrar com detalhes todas as formas com que o Luffy pode acabar morrendo. E não se espante, tem muitas notícias e tem muitas coisas que apontam para a morte do Luffy no final do anime. Mas antes de tudo, claro, eu gosto de agradecer a todos os membros aqui do canal. Você aí que é membro, muito obrigado por apoiar o canal financeiramente. Todos os nomes dos membros estão aparecendo exatamente agora aqui na tela. E se você quer ter o seu nome aparecendo aqui na tela, incluindo também ter acesso ao grupo do WhatsApp do canal, sim, nós temos um grupo do WhatsApp. Se você quer ter acesso a esse grupo, se torne membro e assim você vai ter acesso a vários benefícios. E desde já, se você for tornar membro hoje, eu estou te esperando lá no grupo. E agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E bem, rapaziada, como eu falei desde o início, o Luffy é o personagem mais importante de One Piece, até porque ele é o protagonista. Então, é muito difícil imaginar um protagonista morrendo, não é mesmo? São poucos os animes que os autores tiveram coragem de fazer isso. Um exemplo disso é Shingeki no Kyojin. Eu acredito que a maioria que está aqui nesse vídeo já ouviu falar de Shingeki no Kyojin. Ou Atacom Taita, para quem prefere o nome inglês. Enfim, um anime dos Titãs. Lá, a gente consegue ver o Eren, literalmente o protagonista, morrendo como um herói barra vilão no final da história. E meio que ninguém estava esperando por isso, até porque quase nenhuma história, em quase nenhum enredo, nós vemos o protagonista morrendo. Mas se eu te falar que temos motivos para acreditar que isso vai acontecer em One Piece? É, realmente. Talvez o Luffy esteja perto de ir de base. E antes mesmo de eu falar para vocês quais são as formas com que o Luffy pode acabar morrendo, segundo o que a própria história de One Piece aponta. Eu vou falar alguns personagens muito importantes de One Piece que morreram. Mesmo eles sendo meio que os protagonistas dos seus momentos. E quando eu digo protagonistas dos seus momentos, eu quero dizer que eles eram protagonistas no seu tempo. E o primeiro deles é o Joy Boy. Para quem não sabe, o Joy Boy foi meio que o grande herói do século perdido. Ele era o personagem que lutava para a liberdade do povo. E mesmo ele sendo essa figura principal, ele acabou perdendo e morrendo. Sim, One Piece não é um mar de flores. Realmente acontece coisas ruins com pessoas boas. E outro grande exemplo, é claro, é o próprio Gold Roger, o rei dos piratas. Ele morreu prematuramente ainda muito cedo. Ele nem chegou ao seu estado de velhice. Ele acabou morrendo devido a uma doença que ele contraiu. Então, mesmo ele sendo o protagonista da era passada, ele acabou morrendo assim como o Joy Boy. E ambos foram vistos como grandes heróis no mundo atual. E isso é muito interessante, sabe por que o Luffy é referido como o novo Joy Boy? Como o Joy Boy da era moderna. E aliás, quem é que o Luffy tem como sua figura principal de referencial? Isso mesmo, o rei dos piratas, o Gold Roger. E cara, isso aponta para coisas muito, muito curiosas. Porque ambos os referenciais do Luffy morreram e morreram como heróis. Então, meio que talvez, esse também seja o destino do Luffy. E agora, eu vou mostrar para vocês quais são as formas com que o Luffy pode acabar morrendo. A primeira delas, que eu acredito que seja a mais óbvia, é por causa da sua fruta. Sim, a fruta do Luffy já tirou muito tempo de vida dele. Eu não sei se você lembra, mas quando o Luffy usava muito o seu Gear Second, essa segunda magia. Ele gastava sua energia vital. Literalmente, para ativar esse poder, ele gastava seu tempo de vida. E no momento atual, agora do mangá, tudo indica que o Gear 5 do Luffy, a sua quinta magia, também gasta seu tempo de vida. Mas essa parte aqui já não é confirmada. Mas é confirmada que a segunda magia do Luffy realmente tirava parte da vida dele. E ele usou muitas vezes. Então, o seu tempo de vida foi diminuído. Outra coisa que também aconteceu, foi um pouco antes da Guerra de Marineford, no arco de Impel Down. Quando o Luffy estava usando os hormônios do Ivankov. Mesmo com o Ivankov avisando que isso iria diminuir o tempo de vida dele. Só que o Luffy não estava nem aí. Ele chegou em Marineford cheio de hormônio aplicado no seu sangue. E isso estava gastando a sua energia vital. Ou seja, o Luffy já perdeu muito tempo de vida nessa brincadeirinha. Então ele pode acabar morrendo bem mais cedo do que nós imaginamos. Justamente por causa desse tempo de vida que ele acabou sacrificando. Outra coisa também que pode matar o Luffy é alguma doença rara. Lembrando, o Rei dos Piratas, o Gold Roger, morreu de uma doença que ninguém sabe o que é. Outra pessoa também muito poderosa que morreu de uma doença foi o próprio Barba Branca. Eu sei que ele morreu lá em Marineford depois de tomar um segundo das balas. Mas eu acredito que a doença que ele já tinha, já estava em estado terminal. Então ele iria morrer daquilo de todo jeito. Ou seja, também tem chance do Luffy contrair alguma doença. Assim como o Gold Roger contraiu e também o Barba Branca. Mas agora falando sobre o enredo em si. Sobre a história de One Piece. Outra coisa também que pode apontar para a morte do Luffy é ele ser um herói. Como eu falei, tanto o Joy Boy quanto o Rei dos Piratas morreram como heróis. O Rei dos Piratas deu início à Era dos Piratas. E o Joy Boy morreu e ficou visto como o guerreiro da libertação. E o Luffy como protagonista dessa era pode acabar morrendo na guerra final. Após vencer todos os seus adversários. Sim, pode ser que ele vença todos os seus adversários a custo da sua própria vida. Talvez tem fortes chances de isso acontecer. Bem talvez mesmo o Luffy não sobreviva e acabe morrendo após todas as guerras que vão acontecer agora no final de One Piece. O que não seria tão ruim, até porque ele também iria morrer como um herói. Mas outra coisa que também pode acontecer. Essa aqui já é um pouco mais pesada. É o Luffy morrer durante a sua luta final. Contra o seu vilão final. Que talvez possa ser o Imu Samar ou o próprio Barba Negra. Enfim, pode ser que o Luffy morra lutando contra esses personagens e acabe não vencendo. Eu sei que One Piece é feito para ser uma história que tem um final feliz. Mas talvez o final feliz aconteça sem o Luffy. Mas essa parte aqui eu já acho um pouco mais difícil de acontecer, tá? Deixando a minha opinião. Eu realmente acho que o Luffy morrendo como um herói após vencer todos os seus adversários tem mais chances de acontecer. Eu acho que essa alternativa tem mais chances. Mas enfim, essas são as principais formas como o Luffy pode morrer. Mas agora eu quero saber de você. O que você acha disso tudo? Você acredita que no final de One Piece o Luffy vai morrer como um herói ou ele vai ficar vivo? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a sua opinião. E agora mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos os membros do canal. Muito obrigado a todos vocês que apoiam mensalmente o canal com um valor monetário. Vocês ajudam demais. E se você também quer apoiar o canal, se torne membro. E assim você vai ter acesso ao grupo do WhatsApp do canal. Se você for tornar membro hoje, eu estou te esperando lá no grupo. E agora eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!